E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismo e da Mediunidade de André Luiz, nós estamos hoje no prefácio, na mensagem que André Luiz intitulou Ante a Mediunidade. E essa mensagem já vai nos preparando para a gente, mesmo numa obra, que tenha a visão, a ótica, a grande lente da ciência, mas que a gente não se esqueça dos aspectos morais. E André Luiz nos chama bem a atenção. É interessante que na página de Emmanuel, que ele intitulou Mediunidade, ele vem trazendo todo um roteiro dessa Mediunidade com Jesus, desse trabalho da evangelização e da utilidade. André Luiz, ele vem trazendo para nós até aqui a posição dos fisiologistas, dos historiadores, daqueles pesquisadores que olham na ciência e veem o fenômeno pelo fenômeno. E ele, então, aproveita para trazer para a gente esse conteúdo. Mas ele vem falando, gente, assim, olha só, da nossa posição enquanto espíritas. Mesmo sendo incompreensídos, mesmo sendo ironizados, muitas vezes, mas para a gente não perder de vista que é a nossa busca, e é interessante que é a nossa busca mesmo, é esse trabalho da auto-educação, é esse trabalho da reforma moral. E como Jesus falou, que aquele que busca acha e que aquele que pede recebe, então, nessa busca, a gente tem um instrumento, uma ferramenta excelente, que é a mediunidade, que, bem utilizada, ela irá nos ajudar dentro dessa proposta de educação de nós mesmos, de focarmos mais no bem, de focarmos em elevação, de bem aproveitarmos o nosso tempo, os recursos que nos são fornecidos. E ele, então, vai nos falando assim, quanto mais investiga a natureza, mais se convence o homem de que vive num reino de ondas transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório em que se exprimam. E é muito interessante, a gente estudando e vendo a própria vida nossa, meus queridos, os procedimentos médicos, os exames, como é que pode a gente entrar num túnel e daqui a pouco ser detectado, né, os nossos ossos, ou se há um tumor, uma tomografia computadorizada, quanta coisa que é vista, o bebezinho sendo visto no ventre da mãe, olha como é que a gente vai vendo, que luz é essa que penetra onde a gente nem pensava que pudesse haver a luminosidade para projetar uma imagem. Olha que interessante. Como é que pode acontecer isso? Que aparelhamento, porque na verdade tudo existe na natureza. Que questão é essa que é capaz, o ultrassom, é capaz de ouvir um som que por mais que eu queira ouvir, eu não vou ouvir com o meu ouvido. Que aparelhamento é esse? Então, a gente está vendo no nosso dia a dia que existem elementos, já existem na natureza, sempre existem na natureza elementos, que ao longo do tempo a gente está aprendendo a usá-los, a utilizá-los. É esse o grande aprendizado, né? Então, eu estou vendo que eu vivo num reino de ondas, transfigurada em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório em que se exprimam. Então, na minha própria vida diária, eu estou chegando à conclusão que existem situações que transcendem ao que eu uso. Eu estou pensando agora em micro-ondas, um forne de micro-ondas. Olha só, meus amigos. Até ali, eu conheci o forno em que eu vejo o fogo funcionando. E aquele fogo vai gerar o calor, que vai me dar um produto. De repente, eu tenho lá um aparelho em que eu ligo a eletricidade e ele vai produzir um calor, o efeito de um calor, mas sem fogo. Como é que pode isso? Eu estou trazendo coisas assim bem simples, gente, dentro do meu pouco conhecimento, mas que eu vou observar no dia a dia e me facilita no entendimento desses diferentes estados vibratórios. Quer dizer, eu tenho diferentes efeitos, ou até o mesmo efeito produzido com formatos, com vibrações, com estados diferentes. E ele continua falando. Existem, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor e da matéria, desconhecida nas faixas da evolução humana, das quais, por enquanto, somente poderemos recolher informações pelas vias do espírito. Então, a gente sabe que a ciência, ela tem trabalhado para nos dar até o conforto do uso desses elementos. Porque são situações relacionadas à nossa experiência material, às atividades do nosso corpo físico, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Mas existem essa mesma lei e essas mesmas forças funcionando na esfera espiritual. E quem pode dar informação acerca disso são quem? Os espíritos, que usam dessas mesmas forças, que usam dessas mesmas leis, que conhecem, que conhecem porque estão utilizando, e que também estudaram. Assim como os cientistas nossos estudam essas leis e se aprofundam cada vez mais para a utilização material, esses espíritos, principalmente os mais evoluídos, vão tomando conhecimento, vão estudando, vão se assenhoreando dessas mesmas leis para a nossa vida espiritual. Mas é interessante, é muito bonito isso, que à medida que as informações chegam para a vida espiritual, a gente vai melhorando a nossa condição da vida material através de quê? De posicionamento. Porque a gente sabe que o nosso bem-estar, ele não é composto apenas de coisas. Ele é composto de reações, de sensações, de sentimentos, de questões que a gente vai utilizando para melhorar o nosso meio. O nosso meio físico, o nosso meio emocional, o nosso meio social, o nosso meio espiritual. Então, essas informações vão chegando. E aí André Luiz continua nos falando. Prevenindo qualquer observação da crítica construtiva, lealmente declaramos haver recorrido a diversos trabalhos de divulgação científica do mundo contemporâneo para tornar a substância espírita desse livro mais seguramente compreendida pela generalidade dos leitores, como quem se utiliza da estrada de todos para atingir a meta em vista, sem maiores dificuldades para os companheiros de excursão. E aqui ele está explicando do cuidado que ele teve. E André Luiz foi médico, foi homem de ciência, para ver o que tem catalogado na ciência material, para quê? Para tornar mais compreensível a expressão. Ele diz, assim como assim como o companheiro, o responsável por uma excursão, o guia turístico, vai se utilizar daquela estrada conhecida por todos para quê? Para não causar confusão na cabeça de quem está na viagem. Então, a gente fala assim, vou daqui para Minas. Aí tem o roteiro turístico falando das viagens que eu vou encontrar, para quê? Para que eu me localize, já que eu estou saindo de um lugar conhecido, para um lugar desconhecido. Assim também ele. Até, gente, pela questão da linguagem, do vocabulário. Nós cremos que para tantas questões novas, novas para nós, que estamos nesse aprendizado, a espiritualidade, ela deve ter terminologias adequadas, perfeitas para aquilo. Mas como é que os espíritos vão trazer essa terminologia para nós, se nós não usamos, se nós não temos termos de compreensão ainda, não faz parte do nosso vocabulário, do nosso dicionário. Então, a gente vai vendo sempre essa questão das analogias, que não podem ser encaradas como absolutas, porque não são, mas que podem ser comparadas como ferramentas, e ferramentas bem úteis para o nosso entendimento dentro desse estágio evolutivo em que nos encontramos. dentro das possibilidades de trabalho, que podem ser aprimoradas sim e sempre, à medida que a nossa compreensão vai se alteando, à medida que a nossa compreensão vai se alargando, a gente vai conseguindo ter uma visão mais ampla do fenômeno espírita, do fenômeno espírita, do fenômeno mediúnico, de nós mesmos enquanto médios, de dos espíritos que se comunicam, da própria casa espírita, e dos próprios projetos espirituais em que nos encontramos inseridos. E tudo isso vai aumentando a qualidade, como ele falou, e nós citamos no programa passado, vai nos auxiliando nesse processo de auto-educação, de melhoria moral. Assim, amigos, estamos nós nesse espaço, que é o espaço que a Rádio Rio de Janeiro oferece para o estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Mecanismos da Mediunidade. Estamos no prefácio de André Luiz, Ante a Mediunidade. E ele continua nos falando assim. Aliás, quanto aos apontamentos científicos humanos, é preciso reconhecê-los o caráter passageiro no que se refere à definição, e à nomenclatura, atentos das circunstâncias de que a experimentação constante induz os cientistas de um século a considerar, muitas vezes, como superado o trabalho dos cientistas que os precederam. E a gente vê isso, né? Como é que há evolução, meus amigos? Hoje a gente vê no campo da cirurgia, por exemplo, como é que se poderia, quando que nós poderíamos pensar numa cirurgia laser, por exemplo? Quanto? Mas aí hoje, a gente já vê o procedimento sendo feito, né? Embora não acessível a todos por essas questões materiais, financeiras mesmo, mas já existe essa possibilidade. A questão dos robôs, aí o médico lá na Alemanha, né? Ele consegue orientar a equipe no momento, na hora, para a cirurgia que vai ser feita aqui no Brasil. Olha que beleza! Quanto que nós pensaríamos disso? Talvez, se alguém falasse isso há um tempo atrás, nós levaríamos para o campo da ficção científica. mas é algo verdadeiro, né? É algo que ocorre. Então, a gente começa a pensar, né? Na lei do progresso e uma questão se sucedendo a outra. E a gente pode pensar nisso também em termos de fenômeno mediúnico? É claro, né, meus amigos? Quanto mais educados nós formos, quanto mais a nossa sensibilidade vai se apurando na medida em que a gente vai vendo aquilo que está lá no evangelho, onde estão nossos verdadeiros interesses, em que a gente vai desmaterializando o pensamento, em que a gente vai tendo uma competência maior na utilização do nosso próprio corpo. Com certeza, esses processos de comunicação com o plano espiritual vão se tornando, irão se tornando assim cada vez mais naturais, mais fáceis, mais compreensíveis, mais fiéis, mais verdadeiros, né? Com menos interferência nossa, no sentido que Kardec fala que a intervenção do médium é naquele momento que ele substitui o pensamento do espírito pelos seus próprios pensamentos. Essa ética que muitas vezes vai ocorrendo até de uma forma não maldosa, mas de uma forma pela incompreensão, essa ética vai se apurando tanto que num determinado momento não será mais assim. E ele continua dizendo, assim, as notas dessa natureza neste volume, tomadas naturalmente ao acervo de informações e deduções dos estudiosos da atualidade terrestre, valem aqui por vestimenta necessária, mas transitória, da explicação espírita da mediunidade, que é no presente livro, o corpo de ideias a ser apresentado. Então, aqui, a gente tem uma explicação explicação espírita da mediunidade, diferente dos companheiros que ficaram na metapsíquica, que era, na verdade, observar o fenômeno, descrever, ver se é verdadeiro ou falso ou não, aqui não. E como explicação espírita, a gente vê que tem uma finalidade, essa finalidade trazida pela doutrina espírita. Então, é um outro contexto, diferente daquele que a gente muitas vezes procura, que é olhar a mediunidade como um simples fenômeno e o médium como um simples produtor de fenômeno. Continua André Luiz, não podemos esquecer a obrigação de cultuar a mediunidade e acrisolá-la, aparelhando-nos com os recursos precisos ao conhecimento de nós mesmos. Então, a gente vai trabalhar essa mediunidade, a gente vai cultuar a mediunidade, vai aprimorar a mediunidade e vai trabalhar o autoconhecimento, porque à medida que eu trabalho o autoconhecimento, não é para saber só o que é meu, o que é do espírito, não. É para eu perceber o meu nível de intervenção e o meu nível de utilização do fenômeno mediúnico. como é que eu estou utilizando esse fenômeno, já que ele ocorre através de mim mesmo, para a minha melhoria? Para eu trabalhar num outro patamar, para a minha visão mais elevada da vida? Como é que isso está acontecendo na minha vida prática, no meu dia a dia? Então, é essa questão. é assim, à medida que o médium se alta aprimora, ele vai tendo uma visão mais ampla da mediunidade, uma visão mais elevada da mediunidade, e à medida que ele tem essa visão mais elevada da mediunidade, ele vai sendo aquilo que está lá no evangelho dos bons médiums. bons médiums é aquele que é simpático aos bons espíritos e somente dele recebe as orientações. É muito interessante, né? Essa simpatia não é porque é agradável, não, é porque o campo fluídico vai se acrisolando, vai sublimando e ele vai conseguindo essa ligação maior e melhor. E ele continua nos falando. A parapsicologia nas universidades e o estudo dos mecanismos do cérebro e do sonho, do magnetismo e do pensamento nas instituições ligadas à psiquiatria e às ciências mentais, embora dirigidos noutros rumos, chegarão igualmente à verdade. Mas, antes que se integrem conscientemente no plano da redenção humana, burilemos, por nossa vez, a mediunidade, à luz da doutrina espírita que revive a doutrina de Jesus, no reconhecimento de que não basta a observação dos fatos em si, mas também que se façam indispensáveis a disciplina e a iluminação dos ingredientes morais que os constituem. E aí eu vou parar um pouquinho, gente, olha só, não é só observar o fenômeno em si, mas a disciplina e a iluminação dos ingredientes morais que os constituem. e que ingredientes são esses? Vamos lá. Espírito comunicante, médium, meio em que ocorre, finalidade, finalidade do fenômeno. Então, a gente vai ter que observar essa disciplina, essa questão do espírito comunicante, sim, mas também essa disciplina, essa iluminação do médium. E a gente pode falar assim, mas espírito comunicante também se disciplina, também evolui, também se ilumina, sim. Quantos médiums que a gente vê chegar à casa espírita, que são oriundos de outros setores espiritualistas, e que muitas vezes os espíritos trabalhavam até com certos rituais, com certas posições, que não são as posições da orientação da mediunidade espírita, da mediunidade com Jesus. E aí, em alguns casos, os espíritos abandonam aquele médium, mas em muitos casos, os espíritos continuam a trabalhar através daquele médium, mas com uma nova performance. Eles vão aprendendo meios diferentes, ou até, muitas vezes, vão se desvestindo de algumas questões materiais que eles usavam naquele outro setor espiritualista, muitas vezes até porque eles tinham um compromisso com aquele médium, e aquele médium estava ali, e se vendo libertos dessas questões materiais, eles conseguem se apresentar tais quais são. E há casos até que o espírito faz, ah, eu estou aprendendo aqui, eu estou estudando aqui, eu estou remodelando, então olha a disciplina, olha a iluminação se fazendo do espírito comunicante, mas também do médium, o médium sendo convocado ao estudo, ao trabalho no bem, à vigilância mental, tudo isso, vai potencializando a sua mente, a sua instrumentação mediúnica. O meio também é a casa espírita em que ele exerce a mediunidade cada vez mais se identificando com os ideais cristãos, a finalidade do uso, não é brincadeira, não é curiosidade, não é de qualquer jeito, e até o próprio uso frutuário da mediunidade, porque é que eu peço uma orientação, não é, aquele momento que eu tomo o passe, eu estou consciente do que eu estou usando e do aproveitamento desse passe, então ele fala, isso são os ingredientes morais, as posturas que constituem o fazer mediúnico, a fim de que se tornem fatores de aprimoramento e felicidade, a benefício da criatura em trânsito para a realidade maior, e qual é a nossa realidade maior, meus queridos? É a volta à vida espiritual que é o mundo normal primitivo, e como é que eu vou voltar a partir do aproveitamento desse fenômeno mediúnico, da proximidade desse fenômeno, então, são pontos muitos a ponderar, e assim André Luiz encerra esse prefácio que teve como título anti-medionidade, que foi trazido em Uberaba no dia 11 de agosto de 1959, através do médium Valdo Vieira. nós agradecemos assim a todos os amigos, a todos os irmãos, por essa oportunidade de estudo, de reflexão, para mim serve, e eu espero que sirva para todos, gente, valorizemos então o estudo espírita, valorizemos a casa espírita, valorizemos esses espíritos queridos que sustentam a casa espírita, e que sustentam a todos nós, seja no exercício da mediunidade, seja no aproveitamento da mediunidade, através das orientações, através dos passos, através da manutenção do ambiente saudável, onde a mediunidade é exercida, como instrumento de socorro, de consolação, de esclarecimento, de sustentação, de elevação moral. Muita paz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Deusa Nogueira.